Mão passada! Mão passada! Filipe e Félix dizem que tá na p... tá na bota, né? Na bota! Mas caralho! VEX accomodou! Aaaaaaah! Ooooooh! Wheeeee! Malala malala! Morrem-se a porra Na missão porra A última agora A última vez 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 Puta que pariu Pesado Na missão Na missão porra Na missão Marreta Caralho Caralho Valeu nego Na missão porra Narra Ana Ú El Vamos lá. 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 Vamos lá.